Música Música Oi Fogo Oi Foginho E aí, como é que tá a vida? Hã? Tá boa? Tá ótima? Tá mais ou menos? Bem Também não vamos perder as esperanças, hein? E sem fé também Não cheguei a lugar nenhum Sabia que a fé é uma arma contra a negatividade? Então vamos ter fé no dia melhor Vamos começar a botar coisas positivas Pelo menos perto da gente Vamos colocar coisas positivas pelo menos perto da gente E vamos tentar afastar